entrevista do dia. A nossa entrevista de sábado a gente recebe aqui nos estúdios do Mercado Central o Fernando Alves, diretor executivo da Rede Cidadã, que desenvolve projetos sociais desde dois mil dois em seis países. E a gente vai falar um pouco mais sobre a atuação da entidade e contar um pouco sobre os projetos desenvolvidos especialmente durante a pandemia. Fernando, bom dia, bem-vindo aqui aos nossos estúdios, prazer recebê-lo aqui no mercado. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super, uma alegria enorme estar com vocês aqui. Nós aqui temos um imenso prazer em recebê-lo aqui. Fernando, começa contando pra gente o que é a Rede Cidadã efetivamente. A Rede Cidadã é uma organização social, uma organização sem fins lucrativos, foi fundada aqui em Belo Horizonte em dois mil e dois. Então nós estamos nesse ano completando dezenove anos agora em outubro e estamos completando cem mil jovens capacitados e inseridos no mundo do trabalho. A Rede Cidadã desde a primeira hora se tornou uma organização social focada na juventude em preparar os jovens pro mundo da vida e do trabalho, né? Nós também temos experiência com outros públicos, nós já trabalhamos com pessoas em situação de rua, tirando as pessoas da rua, capacitando e inserindo no mundo do trabalho. Também com jovens em medidas sócio-educativas e uma boa experiência com o sênior, né? Que é a população acima de sessenta anos que a gente também trabalha capacitação hoje não só pro mercado de trabalho, mas também preparando a população sênior pra esse mundo digital, essa nova era que precisa de tecnologia e todo mundo vai precisar lançar a mão da tecnologia daqui pra frente, né? É verdade. Ô Fernando, você fala aí de cem mil jovens que foram lançados no mercado e eu me lembro de ouvir muito de alguns políticos, por exemplo, o governador Romeu Zema sempre fala isso, que o melhor programa social é o emprego. É nisso que cês apostam? Ah, sem dúvida, desde a fundação da Rede Cidadã, a nossa preocupação é que a cidadania, que é o chamado direito de ir e vir, de ter opinião e, né? E de você ter liberdade de responsabilidade com seus deveres e, claro, lançar a mão dos seus direitos, exige que você tenha trabalho, né? A verdadeira autonomia pra vida vem a partir do seu trabalho. Mas mais do que isso, o trabalho tem uma função extremamente importante na vida, porque na medida que você trabalha e você constrói coisas, o seu trabalho também te constrói. Então, a relação com o trabalho é uma relação de expansão do conhecimento da pessoa sobre si mesma. Então, trabalhar é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de tomada de posse de si mesmo, é um caminho de consciência e é um caminho de crescimento. Não só do ponto de vista daquilo que você adquire com o resultado do trabalho, mas do crescimento interior, que é o mais importante, o mais relevante nesse processo. Pois é, Fernando, a pandemia, ela mudou muitas das nossas relações com o mundo. Inclusive, também, influenciou muito na nossa vida profissional, né? Teve tanta gente que perdeu posto de trabalho, tanta gente que passou por dificuldade. Eu te pergunto, nesse sentido, o que é que vocês têm feito, o que é que vocês têm tentado fazer pra minimizar um pouco os estragos, entre aspas, que a pandemia gerou, inclusive aí nessa área da assistência social, do mercado de trabalho? Sim, perfeito. O que a Rede Cidadã fez foi rapidamente também se adaptar, então toda a nossa estratégia de trabalho, de capacitação, ela era presencial e da noite pro dia não podia ser mais, então nós nos adaptamos, hoje a Rede Cidadã tem uma plataforma de treinamento, de desenvolvimento de pessoas e nós nos dedicamos também a aumentar a formação com conhecimentos digitais. Então, nós temos programas desde formar jovens em tecnologia, em saber utilizar ferramentas como Java, VAP, Front End, são ferramentas de programação, até também aumentar o treinamento da chamada alfabetização digital, de como que você lança a mão de usar os softwares simples, né? Como Excel, Word, como que você utiliza a web, então esse é um mundo sem volta e toda capacitação agora precisa ser assim, no ano passado nós chegamos a comprar cem computadores, notebooks, pra emprestar pros jovens de suas casas fazerem a formação. Aproveitando esse cenário de pandemia, inclusive, né? Exatamente, então é preciso reinventar também o processo social com o qual você forma os jovens em vulnerabilidade, jovens da base da pirâmide. Então, você veja bem, uma verdade se revelou agora, sabe Rodrigo, qual é? O Brasil ainda não é um Brasil de acessibilidade digital pra todos, né? Infelizmente, a gente viu isso nas iniciativas de educação promovidas pelo governo da educação à distância, a dificuldade, assim, pra pra o setor público chegar àquele aluno que mais ficou prejudicado. O aluno da escola particular não, mas aquele aluno da escola pública, muitas vezes as escolas precisou buscar esses alunos e levar equipamentos porque não tinham em casa, né? Exatamente. Então, nós avançamos muito nisso, hoje a Rezidadã, ela tem um recurso tecnológico muito mais apropriado do que tinha antes e podendo fazer com que a formação, não só com uma percepção de como que você entra no mundo do trabalho, mas também a formação sócio-emocional, que é uma marca da Rede Cidadão hoje. Nós desenvolvemos uma estratégia de trabalhar a inteligência emocional da juventude, porque nós descobrimos que o que coloca as pessoas pra dentro da empresa são as competências técnicas, mas o que demite e põe pra fora são as competências comportamentais que ela não tem. Então, nós investimos muito em ferramentas, em metodologia desenvolvida pela própria Rede Cidadã para avançar com a capacidade dos jovens de conhecerem as suas emoções e saberem lidar com elas no mundo do trabalho. Isso tem sido um sucesso muito grande. Pra você ter uma ideia, nós triplicamos o tempo de permanência do jovem depois de um ano do trabalho, quando nós começamos a trabalhar o sócio-emocional, né? Então, isso mostra que boa parte do turnovo é das empresas e esse ciclo inconstante de permanência no trabalho se deve a uma baixa capacidade de lidar com as suas emoções. Essa é uma dificuldade do do jovem atual, né? Que que muitos especialistas apontam como uma geração que tem dificuldades pra lidar às vezes com o contraditório, com a a a questão emocional mesmo. Exatamente. E o que que vocês têm sentido desses jovens? Eles estão imbuídos realmente em tentar melhorar, em tentar fazer a diferença, eu digo até a diferença no sentido, o Fernando, de ir pra além do ambiente de trabalho, mas fazer a diferença no mundo. Eu penso que sim, eu penso até que os jovens, eles vêm já com uma sensibilidade muito grande dos movimentos da vida, né? Diga-se de passagem, que a juventude, ela traz o movimento da mudança, mas é a verdadeiramente ainda um preconceito de se escutar o jovem. Há verdadeiramente ainda dificuldades de se incluir o jovem como sujeito da vida. De falar uma linguagem que o atinja também, né? Com certeza, de poder escutá-lo e falar na linguagem dele, né? Eu tenho percebido assim, tem muitos jovens que já não querem mais entrar no mundo corporativo do jeito que ele está, né? A juventude que é um mundo do trabalho diferenciado, né? Um mundo do trabalho em que a vida esteja no centro e não as obrigações frias de simplesmente trabalhar por um salário no final do mês. Já dizia o poeta Antônio Machado, se você trabalha e no final do mês você só leva o salário pra casa, ficou mais pobre. É verdade. Bom, o Fernando, pra quem tá nos ouvindo agora, eu imagino que a gente tem duas vertentes, tem quem certamente quer ajudar a Rede Cidadã e tem pessoas que podem tá querendo participar das iniciativas de vocês. Então, pra prestar serviço pro nosso ouvinte, pro nosso telespectador que tá também nos acompanhando em vídeo, nesse final de bate-papo aqui, eu vou te pedir pra você passar os contatos da Rede Cidadã e explicar como é que as pessoas que querem participar e ajudar vocês podem fazer e as pessoas que querem entrar nessas iniciativas e receber a ajuda da Rede Cidadã, como é que as pessoas tem que fazer. Perfeito. Eu acho que o caminho mais fácil é olhar pra internet, na nosso site, que é o www.redecidadã, que é o redecidadã sem acento, ponto org ponto br. Esse é o melhor caminho. E o que eu incentivaria agora, nesse momento final, é dizer tanto pro jovem que ele pode acessar a Rede Cidadã, pra ele, por exemplo, entrar no programa Jovem Aprendiz, quanto as empresas, que é o nosso grande aliado, as empresas, manterem vivo o programa Jovem Aprendiz. Porque o programa Jovem Aprendiz e a lei do aprendiz que já faz vinte e um anos, e que no Brasil atende cerca de quinhentos mil jovens, é seguramente o melhor caminho pra fazer a passagem do jovem, do mundo da educação pro mundo do trabalho. Então, eu realmente faço um apelo à sensibilidade que as empresas contratem jovens aprendiz, procura a Rede Cidadã, a gente é um braço de serviço especializado no programa Jovem Aprendiz pras empresas. Fernando Alves, diretor executivo da Rede Cidadã, conversou com a gente aqui no Super N de hoje, conte com a gente, viu, Fernando, pra essas iniciativas que são importantes, que envolvem a sociedade civil, que envolvem, enfim, as pessoas pra tentar construir um mundo melhor. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Rodrigo, e a toda a rádio. Muito obrigado.